É, minha rapaziada, a janela nem abriu e a gente já tá falando de mercado da bola novamente. O Clube Atlético Paranaense em 2022, ele tá dedicado a reforçar o seu grupo. E dessa vez o assunto é gol, né? A gente vem conversando nas últimas semanas se o Atlético realmente precisa de mais um goleiro, se o Anderson e o Bento vão dar conta de toda a temporada. Tudo bem que é pra temporada que vem, mas o Atlético olha uma oportunidade de mercado, como os diretores de futebol gostam de falar. Ele tenta se aproveitar de um cara que é falado há muito tempo, desde as categorias de base, é um nome muito comentado, muito exaltado, ainda mais por vir de uma categoria de base muito forte, que é a categoria de base do São Paulo, né? Então, o Lucas Perri, destaque do Náutico na temporada, é um nome que o Atlético tem interesse em já assinar um pré-contrato. Contrato com o Náutico até o fim da temporada, contrato com o São Paulo até 31 do 1 de 2023. Então, em breve já está podendo assinar um pré-contrato. E como a gente falou, assim como o Atlético e outros clubes de Série A interessados, mas uma oportunidade de mercado que aparece aí o Atlético que negocia o Santos. E apesar do Bento vir fazendo um bom ano, acho que existem alguns pontos de interrogação sobre o gol do Atlético, a gente vai falar sobre isso. Então, deixa like, se inscreve no canal. Um abraço para a KTO, a Evolução Pisos e o United Gym, nossas patrocinadoras. Cara, eu acho que a primeira coisa a se debater em relação ao Lucas Perri é a real necessidade do Atlético trazer um goleiro. Seja para essa temporada, seja para a temporada que vem. Hoje o Atlético tem três jovens da sua base. Tudo bem que o Anderson, ele rodou bastante até chegar no Atlético, mas fez parte desse projeto de aspirantes. Então, o Atlético, ele tem três jovens que compõem ali o seu corpo de goleiro. Anderson, Bento e Léo Link. Sobre o Bento, a gente fez um vídeo recentemente mostrando como ele tem números muito semelhantes ao Santos em todos os quesitos, seja na saída de bola, seja em número de defesas, seja em gols sofridos. É bem similar mesmo. Acho que o Bento, ele faz uma temporada muito estável, sabe? Eu acho que o Bento, ele tem um perfil de goleiro europeu. O Bento tem cidadania europeia. Então, o Atlético pode estar pensando numa negociação futura, mas é um Bento que, debaixo das traves, acho que ele vem dando conta do recado de maneira que nem o torcedor mais otimista imaginaria, sabe? O processo de amadurecimento do Bento, que sobe com 20 anos em 2020, já tem 22. Mas ele acontece de maneira muito rápida, de maneira bem legal. O Bento, debaixo das traves, tem explosão, tem bom posicionamento. É um goleiro muito alto, né? Então, ele sempre está bem colocado, ou ele sempre tem capacidade de, através da explosão dele, chegar nas bolas. Então, gosto muito do Bento. Acho que é um goleiro, assim, que segura uma barra, que não é fácil. Você pensar em ser titular de um clube grande, de um clube com o calendário que o Atlético tem, de Libertadores, de Campeonato Brasileiro, não é fácil. Então, é assim, acho que a gente precisa exaltar o Bento e entender que, enquanto o Bento estiver no clube, eu acho que ele tem uma vantagem em relação aos goleiros que estão lá, em relação aos goleiros que podem chegar. Nas outras opções, a gente tem um Léo Link muito jovem ainda, muito jovem mesmo, poderia ainda estar na categoria de base. O Léo Link, ele basicamente sobe por causa da saída do Santos. Então, você tem que repor essa posição de terceiro goleiro, que antes era do Anderson. E o Anderson é uma verdadeira incógnita. Já viveu momentos bem legais nas disputas de Campeonato Paranaense. Na temporada de 2021, para mim, foi o melhor jogador do Atlético no Paranaense. Muito seguro debaixo das traves. Mas também é um goleiro que tem o histórico de algumas falhas, assim, que a gente não pode ignorar, sabe? Principalmente no jogo aéreo. O Anderson, eu lembro daquele jogo contra o Cascavel, me dá até calafrio. Então, são goleiros jovens, como a gente fala. Se tem a teoria que o Atlético, ele precisa de um goleiro mais experiente, né? Que a experiência para a posição de goleiro, ela é muito relevante. Tudo bem, beleza. Falaram o nome do Walter, do Cuiabá, como um nome bem desejado pela torcida e tudo mais. Acho que agora é importante a gente destacar o Lucas Perry. Pô, Tiago, o Lucas Perry é um bom nome? A gente tem que separar o Lucas Perry do São Paulo com o Lucas Perry do Náutico. O Lucas Perry do São Paulo é mais um caso de cotia que se cria um hype muito grande em cima de um jogador. O Lucas Perry, desde as categorias de base, ele é muito comentado. Seja no São Paulo, seja nas categorias de base da seleção brasileira também, que o Lucas Perry, ele fez parte. Então, você tem uma ideia de goleiro ali. Óbvio que o desempenho na base, onde ele foi multicampeão, é importante. Mas base é uma coisa, profissional é outra. E acho que o maior exemplo que a gente vê isso no futebol brasileiro acaba sendo o do goleiro Hugo Neneca, que também era um grande destaque. Então, acho que a gente não pode levar em consideração a base para avaliar se vale a pena ou não trazer o Lucas Perry, porque aí é um corte muito distante, sabe? Acho que o Lucas Perry, ele pode começar a ser avaliado a partir do momento que ele tem algumas poucas chances no São Paulo principal, sabe? Eu posso até ver exatamente a quantidade de jogos que o Lucas Perry tem pelo São Paulo principal. São pouquíssimas, pouquíssimas, pouquíssimas. Um jogo em 2019, dois jogos em 2020, sabe? Chega até de disputar algumas competições sub-23, mas no principal, assim, num processo, num momento de instabilidade no gol de São Paulo, desde a saída do Rogério Senna, com o Volpi falhando e tudo mais, o Lucas Perry, ele não consegue uma sequência. Em 2021, ele agarra seis jogos. Então, em três temporadas, ele agarra nove jogos com a camiseta de São Paulo. Pouco, bem pouco. Eu tenho até um número de gols sofridos aqui pelos Lucas Perry. Em seis jogos em 2021, ele tomou sete gols, né? Então, assim, não é uma média também pra gente exaltar. Mas o São Paulo também é um time que vive uma instabilidade muito grande. Então, acho legal a gente falar do momento dele no Náutico, né? O Lucas Perry, pra quem acompanha o futebol de maneira mais nacional, vem sabendo que o Lucas Perry, ele faz uma temporada muito boa no Náutico, que, por exemplo, já teve o Anderson como goleiro, né? Então, é curioso, assim, o Anderson foi destaque de Série B de Campeonato Brasileiro no momento ali que o Náutico caía nas tabelas e a torcida do Náutico amou o Anderson. Então, é olhar assim pro Lucas Perry e pensar, porra, velho, será que o Anderson não entrega o que o Lucas Perry entrega? Porque bem no Náutico, por bem no Náutico, esse parâmetro aí, os dois têm. O Lucas Perry, ele é um dos destaques do Campeonato Estadual, né? Principalmente ali nas decisões contra o Retro, onde ele pega um bom número de pênaltis. Acho que de todos os pênaltis da temporada, ele pegou 25%. Já pegou pênaltis na Série B contra o Ituano também. Então, vem fazendo uma boa temporada. É um goleiro muito alto, sabe? De 1,97. Talvez seja o fator que mais me agrade no Lucas Perry. Um perfil muito parecido com o do Bento, sabe? É um goleiro alto, um goleiro de explosão, um goleiro que ocupa boa parte do gol, tem boa envergadura, sabe? Alguns chutes até de cobertura que tentam o Lucas Perry. O Lucas Perry só levanta a mão pra pegar. Então, acho isso muito importante. Você ter um goleiro com boas condições físicas. A gente vem vendo no mundo do futebol, amanhã, por destaque absoluto no Milan, o Courtois destaque absoluto no Real. Goleiros que têm uma explosão física, uma altura muito boa, sabe? Então, acho que o Lucas Perry, ele atende essa tendência que tem no futebol mundial, sabe? Um goleiro que já teve uma passagem também pelo Crystal Palace. O Crystal Palace, que é um clube que tenta sempre prospectar e descobrir jovens, né? Foi emprestado, mas também nem chegou a entrar em campo, mas tem uma experiência internacional. Acho legal isso. O Lucas Perry tem 24 anos, né? Também não acho que seja aquele caso do goleiro de experiência que se tem a demanda no Atlético em 2022. Pelo que ele faz no Náutico, eu não sei se credencia ele a ser goleiro do Atlético. Na real, acho que não credencia ele a ser goleiro do Atlético. Como eu falei, esse credencial, ele passa muito perto do que o Anderson fez, né? Então, eu não vou no mercado trazer um goleiro que pode entregar o que eu já tenho no elenco. Mas, como eu falei, me agrada as condições físicas, assim. Acho que, por exemplo, uma suposta saída do Bento. Você tem um goleiro de um perfil muito próximo. Você não vai ter que fazer uma mudança considerável no seu gol. O perfil do Anderson, o perfil do Bento, eles já são mais distantes, sabe? O Lucas Perri, ele precisa ficar muito atento com essa parte física, porque ele não pode ficar muito pesadão também. Se não, é um goleiro que fica com mais problemas na queda, com mais problemas na hora das defesas, sabe? É um goleiro que tem a questão do pênalti, que isso aí eu acho que a gente precisa valorizar. Um goleiro de pegada de pênalti é precioso. E o Atlético, ele vem usufruindo isso nas últimas temporadas, principalmente através do Santos, sabe? Então, outros clubes estão de olho. O Lucas Perri, ele também mostra um bom jogo com os pés. Então, acho legal a gente valorizar. Se você for pegar os melhores momentos dele no Náutico, tem drible, tem lançamento. Acho que não pode ser o primordial, mas é interessante. Um goleiro com jogo com os pés. Então, a gente está falando de um goleiro alto, um goleiro de boa explosão, um goleiro pegador de pênalti, um goleiro com bom jogo com os pés. Um goleiro que está na hora de ser testado num nível mais alto. E o Atlético pode ser um bom caminho, sim. Mas, repito, para mim, chega dentro de uma hierarquia bem atrás do Bento. Precisando convencer em relação ao Anderson, que também já foi destaque de seleção de base, já foi destaque de Náutico. Isso precisa ficar bem nítido, bem claro. E, assim, é uma situação de mercado, é uma oportunidade de mercado. Acho que, quando é assim, nunca costuma ser num valor muito elevado. Obviamente, é um goleiro que vem valorizado dessa temporada no Náutico. Mas, acho importante, o Atlético está sempre ligado, ainda mais numa posição que você perde uma referência como o Santos. Não é fácil você encontrar um goleiro em qualquer lugar assim para substituir um Santos. Então, é importante também o Bento ter bons substitutos. Porque, daqui a pouco, o goleiro com a temporada que o Bento vem fazendo, com a idade que o Bento vem fazendo, com a maturidade que o Bento vem demonstrando, com a idade que o Bento tem, não sei se fica muito tempo no Atlético. Então, algumas qualidades, algumas situações para a gente levar em consideração. A situação do gol do Atlético, mas, de qualquer maneira, deixando claro, só lá para 2023. Valeu, rapaziada? Tamo junto, é nóis!